Fala galera, Rafa aqui na área novamente, trazendo mais um gameplay aqui, não no lançamento exato, mas de um jogo recém-lançado aí, que é o Doom 3 VR Edition. Ele foi lançado aí no dia 29 de março, se eu não me engano, esqueci de conferir exatamente a data, pelo preço de R$ 99,50 na PSN brasileira. Eu estou aqui jogando com a minha AIM Controller, como vocês podem ver aí no vídeo, mas o jogo também tem suporte ao DualShock 4, beleza? Então caso você ainda não tenha AIM Controller, você pode aí tentar se adaptar jogando com o DualShock 4. Bom, eu já estou aqui numa parte não avançada, na verdade eu joguei por uns 20, 30 minutos, para chegar nessa parte aqui, que é onde o couro começa a comer de verdade. No início a gente não tinha nem arma, então eu já matei aqui uns dois carinhas, o outro sumiu. Opa, mas tem mais um vindo ali, mas tive que matar esse cientista aqui também. Já tem mais um carinha vindo aqui, ó. Beleza, estou com uma pistolinha com uma mira laser, que está bem de boa. Se eu apertar o quadrado ele carrega automaticamente, eu consigo pular apertando o X e consigo agachar apertando a bolinha. A movimentação é bem rápida, tá? Dá para deixar ainda mais rápido que isso. Eu acabei já configurando aqui no jeito que eu gostasse mais. E eu gosto disso, de movimentação rápida, mas dá para deixar ainda mais rápido. Inclusive o giro também. Mas também tem a opção de giro por graus e também de você colocar aquelas vinhetas, né? Caso você seja mais suscetível ao enjoo, né? A sinetose, você pode colocar aquelas vinhetas escuras que ficam em volta do nosso visor aqui para ajudar a evitar. O que mais que eu posso falar? Eu vou agora jogando e falando. Aqui eu não posso entrar, eu tenho que voltar para cá. Bom, vocês já devem ter lido algumas críticas aí a respeito do jogo. Eu acho que algumas delas são bem pertinentes. E eu estou percebendo também. Deixa eu clicar aqui. Aqui é o elevador, né? Mas acho que não tem mais nada para cá. Daqui a pouco vai começar a pular uns bichos, se é uns bichos do nada aqui, que eu estou ligado. Apesar de eu nunca ter jogado Doom 3 na vida. Andei vendo já. Bom, a primeira delas aí, a que chama mais atenção, é realmente a escala dos NPCs, né? Principalmente a cabeça dos NPCs, cara. É muito pequena. Nem se vocês conseguiram ver ali em relação àquele... Opa! Aí, ó. Acondicionada? Ah, deixa eu ligar minha noterlinha aqui. Lembrei disso. Cara, a cabeça deles realmente é muito pequena, fica muito estranho. E assim... A princípio é a única coisa que está me tirando um pouquinho a imersão. Porque de resto... Isso aqui é muito louco, ó. A lanterna... As sombras estão muito boas, tá? A respeito das texturas, cara. Você tem que saber que é um jogo de 2003, lançado em 2003. E é apenas um port, uma adaptação para o VR. Não é nenhum remake, não é nenhum remaster. É apenas um port. Então, se você está afim de jogar de um 3, tem que saber que as texturas são daquela época, cara. O jogo aí é da Bethesda, né? Todo mundo conhece. É de software. Mas o port foi feito por uma outra empresa. Eles contrataram o estúdio Archiact para fazer esse port. Para quem não conhece, o Estúdio Archiact, ele fez aquele jogo Evasion do PlayStation VR, que também utiliza Iron Controller. E fez também o ótimo Freediver Triton Dow, que é aquele jogo de mergulho. Enfim, que é muito bom, cara. Eu adoro aquele jogo. Tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Meu Deus... Ai, caralho! Tomei um tiro, não sei de onde. Olha ele ali, olha. Olha. A cabeça dele é muito pequena, velho. Atrapalha até no Headshot. Vamos ver os outros tipos de inimigos, né? Ainda não vi nenhum outro tipo de inimigo ainda, só... Esses humanos aí que se tornaram, né? Monstros. Para ver como que está. Bom, e como eu estava falando, né? Do Estúdio Archiact... Ai, caralho! Foda, velho! Eles fizeram algumas melhorias, mas mais relacionadas a efeitos sonoros e adaptação, né? Da jogabilidade pré-incontrole e DualShock e VR em geral. Mas eles não trabalharam em texturas do jogo, não. O que eu acho que nem precisa, para ser bem sincero. Nossa Senhora! Vai sair alguma coisa grande dali. Vai sair? Não. Espero que não agora. Apesar que eu não acho... Ahn... Tá. Eu tenho que operar aqui o painel, é isso? Eita! Tem alguém correndo ali. Sobre essa interação aqui no painel, eu acho que ficou muito boa. É só você chegar perto. Vocês podem ver, ó. Ele abaixa a mão direita, fica só a mão esquerda. Que é, inclusive, onde tem o nosso pulso aqui, o painel aqui do pulso. E aí, a gente tem tipo um mouse, ó. E com a aim control, a gente usa o mouse nos monitores em geral, né? Eu gostei disso. Ah, eu tinha abaixado já a droga. Deixa eu acessar aqui de novo. Beleza. Ué? O que você tá atirando em mim, meu jovem? Será que eu tenho que matar ele? Ele não é amigo, não? Ah, não. Aqui, a gente pode ver a nossa vida, ó. Tomei uns tiros ali. Tá bem escuro aqui. Apesar que... Ai, caramba! Beleza. Aqui, provavelmente, eu vou precisar de alguns cartões pra pri, que eu ainda não tenho. Isso aqui é inimigo? Acho que não, né? Peguei ali um... Uma informação. Nossa! Virou esqueleto. Legal. Eu acho que aqui eu não passo, né? Onde ele entrou. Pra onde será que eu tenho que... Ué? Deveria ser aqui, né? Ah, é aqui mesmo. Opa! Tem uns carinhas aqui em cima. Eu acho que eu matei o amiguinho ali, que não podia, mas tudo bem. Por enquanto, eu só toco a pistolinha. Vamos ver se nesse tempo aqui eu encontro mais alguma arma maior aí. Porque pistolas não combinam muito com o hand-controller, né? Tem um escudo... Ah, só falar, ó. Já achei, já. Agora vai começar a brincadeira. Shotgun aqui, já. Muito da hora. E agora sim, hein? Agora começa a brincadeira, cara. A Shotgun fica bem, né? Melhor. Fica perfeita pra ir em controller. Itens aqui no chão. Armadura. Beleza. Armadura é aquele ícone menor na direita ali, né? Tava vermelhinho, agora eu enchi de novo. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Deixa eu ter que subir. Tenho. Um braço aqui. Deve ser pra cá, né? É. Ai, caramba! Ai, caramba! Tá vivo? Bom, não sei se ele tava vivo ou não, mas dá pra atirar no corpo. Isso é legal. Ah! Mas assim, eu já li uma comentadinha sobre as sombras, né? E iluminação, tá muito legal, cara. Tá muito bem feito. Isso ajuda muito na imersão. A caveira ali de novo. Só esses inimigos aqui, tipo zumbi, tão um pouco devagar, né? Só falar que apareceu um correndo aqui. Beleza. Lembrando que eu tô jogando na dificuldade mais baixa, tá? Só pra brincar mesmo. Não tô afim de sofrer. Mas, como eu sempre comento, né? Eu gosto de comentar sobre platinas de jogos. Esse jogo aqui tem a platina. E você tem que zerar nas quatro dificuldades da campanha. E das duas DLCs, né? Essa versão aqui do Playstation VR, ela tá sendo composta pela campanha principal. E pelas duas DLCs. E agora, ó. Apareceu uma cutscene aqui, né? Uma CGzinha. E aí, tela plana. E apesar disso, tá bem legal também. Não tenho o que reclamar. Isso aqui já era esperado. Ai, caramba! Esqueci de ligar a antena, porra. Ainda bem que esse cara não pula em cima da gente aqui. Pelo menos não tão rápido assim. Ai, meu Deus. Tem alguém aqui. Ó, esse que é legal do VR, né? Você ouve, né? O efeito sonoro. Eita, porra! Vai. Esse inimigo aqui, ele já tá bem melhor do que os NPCs, né? Em relação à escala. Ó, eu posso pegar a lanterna, ó. Mirar aqui. Ver se não tem nenhum inimigo. Eu nem sei pra onde que eu tenho que ir. Ah, ali é onde eu passei, né? Onde eu montei a pontezinha ali. Tinha um carinha morrendo aqui. Então o caminho é esse mesmo. Aqui tem munição. Opa, mais um aí, ó. Ó, bem tranquilo. Bem de boa. Gostosinho de usar em controller. Mais um aqui, ó. Beleza. Preciso fazer alguma interação aqui, não. Ah, por aqui eu já passei. Ai, caramba! Não tava carregada a minha arma. O cara deu um pulo na minha cara. Tô tomando pouco dano porque, mais uma vez, comentar que eu tô jogando na dificuldade mais baixa. Ai, caramba! Aconteceu! Nossa, tá onde que aqueles caras surgiu? Eu não vi, não. Vixe, tinha um cara aqui a hora que eu passei e, pelo visto, ele foi pro saco. Ah, que da hora! O monstro ali no buraco. Tava muito na cara que ia ter alguma coisa aqui, né? Beleza. Tá avançando aqui com cuidado, né? Nossa senhora! Beleza. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui. Tudo certo, bora. Ai, meu Deus! Ai, pra isso que eu jogo VR, pra tomar susto assim. Cara, muito bom. Nunca imaginei que ia sair um carinha ali da escada. Esse eu não previ, não. Ó, e aqui é foda porque já tem vários níveis, né? Olha aí, ó. Vem de baixo, vem de cima. Deixa eu ver se... Ah, dá pra explodir. Legal. Dá pra explodir os barris vermelhos. Ai, caramba! E agora, pra onde eu vou? Acho que aqui eu preciso pular, né? Pra isso que serve eu pulo. Lanterna apaga, né? Agora que eu tô vendo que a lanterna apaga com o tempo. Aqui, acho que não tem nada. Opa, preciso carregar. Eu já tava com zero balas aqui no pente. Tem que ficar de olho. Agora eu tô com oito. Mais um aqui. Beleza. Tá fechado, então é pra cá mesmo. Bom que a gente... Opa! Acordou, né? Bom que a gente tem que ficar atento, né? Porque pode vir inimigo de todos os lados. A gente tem que ficar bem atento. Tem mais munição aqui. Acho que aqui eu tenho que liberar a área, né? Ai, meu Deus! Que da hora! Muito bom. Opa, mais um aqui, ó. Bora! Acho que agora eu posso passar pra cá. Completei um objetivo. Beleza! Que eu não consigo quebrar, mas fica a marca, ó. São os detalhezinhos que fazem a diferença, né? Na imersão. Beleza. Ai, meu Deus! Dentro do elevador é sacanagem, hein? Tô sem bala. Como que eu troco a... O R1, acho que é o R1, né? Esse botão aqui, lateral. Eu troco de arma. Ah! Valeu por passar aí, meu amigo. Eu vi sua mensagem porque... Apareceu bem na hora ali da cutscene. Na cutscene e o chat aparece. Mas desculpa aí se eu não tava interagindo antes, porque... A interação do PSVR no PS5 tá bem prejudicada, infelizmente. O chat não aparece mais pro jogador. Espero que... Que eles atualizem isso, né? Que eles atualizem isso, né? Façam igual era no PS4. Aí, ó. A cabecinha do cidadão, ó. Beleza. Beleza. Posso seguir? Posso, né? Um escudo ali. Beleza. Daqui a pouco vai pôr alguma coisa na minha cara aqui, não vai? Não. É melhor esse barulho atrás de mim, ó. É. Pelo efeito sonoro, a gente consegue identificar bem de onde tá vindo o inimigo. Isso é muito bom. Mais um arquivo aqui. Kit médico. Renovei aqui as energias. Só dá pra atirar e o corpo se desfaz todo. Essa é a única porta, né? É. Beleza. Mais um carlinho aqui. Opa, peguei mais uma arma nova aqui, ó. Dez tiros? Não, cem tiros. Deve ser metralhadora, né? Tem inimigo ali, não? Ah, a porta tá zoada. É, aqui tá fechado também. Será que eu tenho que liberar de algum computador aqui? Não. Talvez nesse. É, nesse. Beleza. Boa. Metralhadora mesmo. Tem a vibração. Bem legal. Nosso robozinho amigo ali. Ele ajudou a gente no início do jogo. Tava matando os carinhas. Beleza. Sabia que tinha alguém atrás de mim. Pra ouvir o cara gritando. Deixa eu ver. Tem mais ninguém não. Bora. Deixa eu voltar pra shotgun, que a shotgun, por enquanto, é a mais legal que tem. Ah, o cara tava sem cabeça ali, já. Tem uma porta ali. Tem um espacinho aqui. Oh, caramba. Já tava sem munição de novo. Esqueci de conferir. Beleza. Deixa eu carregar. Ah. Tá fechado. Tem uma armadura ali. Tem nenhum monitor não. Medkit. Esse objeto aqui tá móvel. No cenário. Bom, acho que não era por aqui então. Deve ser pelo outro caminho. Tem um item ali. Deve ser aqui, ó. É isso mesmo. Tem um escudo ali. Tava muito na cara, que tinha um carinha aqui também, né? Esses cantinhos sempre tem um. Opa! 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 Vixi, caiu um pedaço de corpo daqui Tem física o pedaço de corpo Eita porra Da hora Aqui dá pra recarregar a vida Já tô com a vida cheia Ó Esse tamanho tem física, interessante Tem um cofre aqui Mais um audio log, beleza Vamos continuar Opa Tá vivo Beleza, foi também Esse aqui tá morto Ué Ah, esse aqui tava vivo ainda Cheguei um pouco tarde, né? Tadinho Deixa eu matar pra ele não levantar Ah, aqui é o começo do jogo Galera toda morta já Objetivo completo A cadeira tem um conflito físico ali também Matar, né? Por via das dúvidas Aqui tem um código Aqui tem um código que deve ser pra pegar umas armas diferentes Tem várias armas no chão ali Escudo e munição, enfim Ah, vai travar também a porta? Não vai abrir não? O jogo tá salvando E aí? Então, onde que eu vou? Aqui não é Acho que é pra cá, né? É Alguém atrás de mim aqui Passou Aqui, ó Alguns itens pelo chão Beleza Ai, meu Deus Oh, de novo sem munição, droga Aqui era A copa, né? Do laboratório Ó, tem o arcadezinho do Puncher aqui, ó Ah, agora tá fora de serviço Isso, dava pra jogar antes Primeira vez que eu passei aqui Dava Dava pra jogar Opa Ninguém pra trás Bora Ah, o banheiro Eita porra Aconteceu Olha o olho no espelho ali, ó Beleza Ó, isso aqui é legal A gente consegue se ver no espelho ali, ó Isso ajuda bastante na imersão Tem item aqui, ó Tem item aqui, beleza Bora Ó o robôzinho aí, ó Ele é amigo Será que é pra cá? Tem mais nada aqui? Tá fechado ou não? Ai Ô, meu Deus Já acabou a munição de novo Mais um carinha aqui Beleza Mais um aqui, ó Deu pra ouvir os passos Outro aqui Mais um pra cá Boa Muito bom, robôzinho Isso aí Aqui tá fechado Nossa senhora Ai, tá bravo ali Ai Sem munição Sai de mim Sai Sai da minha frente Deixa eu passar Você não deixa eu passar Beleza Tem um conflito físico aqui também O que será que tem aqui dentro? Nada? Ah, dá pra subir ali Mas tô de boa Deve ter algum item ali A continuação deve ser aqui, né? Administração Pra Bora Olha o jarrão aí ainda Só dando risada, né? Até a linha de loading no PS5 Dura o quê? Uns 5 segundos? Tá bom, né? Tá muito bom Nem é Lembrando que eu tô jogando no PS5, tá, galera? Tô gravando esse gameplay aqui no PS5 Infelizmente não dá pra pular a cutscene Pelo jogo Mas eu vou pular aí na edição Pronto Pronto, de volta Vou jogar mais um pouquinho aqui Vamos ver onde que vai dar Essa parte Se não der Se continuar dando em laboratório Eu vou Encerrar o vídeo Porque eu acho que eu já comentei tudo o que eu queria comentar E se ficar alguma dúvida aí É só Deixar aí nos comentários Que eu tento ajudar, beleza? Ah, acabou a munição de novo Uma coisa que poderia ter É não precisar recarregar Com o pente cheio da arma Tipo, carregou uma bala Atira Carregou outra Atira Mas pelo visto, né? O jogo original já era Dessa forma Tá aberto? Tá Beleza Escudo aqui Opa Aqui tem cara de final de fase Mas tá fechado Será que eu consigo abrir? Ah, eu tenho que achar um PGA pra liberar ali Qual que era o outro caminho que eu tinha? Opa Ponto de salvamento aqui Opa Você não tava aí aquela hora, hein? Eu não consigo entrar, né? Ah, tá Não consigo abrir aqui Ah, beleza Putz, eu preciso da mesma autorização Pra abrir aquela outra porta E agora? Onde será que eu acho? Opa Ixi 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 Beleza Vou carregar Bom, aqui eu não consegui Antes Agora eles abriram Eu consigo, né? Mais um bichão aí Mais um bichão aí Aí, em cima de mim, ó Safado O cara caiu lá de cima O cara caiu lá de cima Você aí Deixa eu carregar O que é isso aqui? Armadura Arma Beleza Beleza Será que sim Se o cara que tem Não Não é o cara que tem o cartão Não consigo vir pra cá, não Opa Aqui Munição de shotgun Mais uma cutscene Opa Tamanho do bichão que vai vir aí Aí sim, hein Vamos lá Vamos lá Coisa bonita, hein? Vamos ver como que tá isso em viar Eita Vai quebrar, né? Deixa eu aproveitar pra carregar Bora Quebra logo Ué, não vai quebrar? Olha só que bonitão Ai, quebrou o vidro de graça Me trolou legal Achei que ele ia quebrar a porta Acabou quebrando o vidro, né? Faz sentido Bem mais fácil Beleza Vamos continuar aqui Olha aí, é mais um Beleza Deixa eu carregar Ai, caramba Bem que eu ouvi que tinha alguma coisa atrás de mim Opa Mais um aqui escondidinho Oh, melhor Errei O que que tem pra cá? Peraí que não dá vontade de parar de jogar não, viu? O jogo tá muito gostoso Será que isso aqui é o que eu preciso? Mais um ponto salvamento aqui Enfim, faz parte, mas poderia ser mais suave, né? Alguém atrás de mim aqui, caramba Boa Ai, tem uns caras vivos ali Oh, meu Deus Já acabou a munição E eles vão morrer? Eles vão sair fora Beleza Beleza Armadura aqui Vamos arrisar a armadura Opa Uma parte bonita ali Ai, melhor Ouvi vozes Ouvi vozes Por aqui Vixe Bagulho no chão ali, ó Olha que coisa bonita, velho Deixa eu matar pra não ter risco de levantar Caraca, mano Não vai acontecer nada nessa sala Ah, achei que ia acontecer alguma coisa legal na sala ali Ou eu não tô sabendo explorar direito Ah, enfim Acho que pode ser uma boa sala pra encerrar o vídeo, então, né? Bem agradável, confortável Como vocês podem ver Então é isso, galera Acho que eu comentei um pouco de tudo aí Que eu queria comentar nesse vídeo Sobre essas primeiras impressões do jogo, né? O problema mesmo fica ali Em relação à escala dos NPCs E apenas nele Porque dos inimigos Os outros monstros Não tem nada de anormal Tá muito boa Espero que eles corrijam aí Apesar de que eu não vi nenhum pronunciamento do estúdio sobre isso Mas, bom Eles poderiam corrigir, né? Tentar corrigir pelo menos Quebra um pouquinho a imersão Mas dá pra passar despercebido E, enfim, talvez esses humanos, né? Esses NPCs humanos Tenham só nessa parte aqui do jogo Eu não conheço bem a campanha do 1.3 aqui Então não sei se eles continuam aparecendo durante todo o jogo ou não De resto, hein? Controler é muito boa Imersão muito boa Gráficos de 2003 Não tem como reclamar Não é um remake Não é um remaster É um port, beleza? E é isso Se você não pretende comprar pelo preço cheio Eu acho que Talvez aí daqui a uns meses Já deva surgir uma promoção de 30, 35% de desconto E aí acho que vai valer ainda mais a pena E essa é isso, galera Agradeço aí quem assistiu Quem comentou Quem deixou o like Enfim, tamo junto sempre Ah, foi só terminar o vídeo Que eu... Olha só o que aconteceu O bichão apareceu O cara tava Esperando eu acabar de terminar de falar, né? Ele tava me ouvindo, na verdade Ele esperou terminar pra aparecer Mas é isso Não aconteceu nada demais Só um monstrinho mesmo Valeu Até o próximo vídeo aí, galera Fui!